Essa é a Elias Garcia, é a principal rua da Amadora e aqui bate o coração da cidade. Nesse lugar tem gente de todo o mundo, pessoas que estão por aqui construindo uma nova vida. E hoje você vai conhecer junto comigo histórias de mulheres, mulheres brasileiras, africanas, indianas. E o que elas têm em comum? Bom, além de terem passado pela imigração em busca de uma nova vida aqui em Portugal, todas elas estão aqui na Elias Garcia lutando por sobrevivência em terras distantes. Foi em 2010 e naquela época Francisca Vidal sequer imaginava que se tornaria a Fran Brasil, uma empresária que escreve a sua história em Portugal ajudando outras mulheres. Com o objetivo de dar uma vida melhor às filhas, poder vê-las formadas com estudos, Fran emigrou, decidida a aceitar o primeiro emprego que surgisse para se legalizar. Se tornou então empregada interna, cuidando de uma senhora idosa. Teve um contrato de trabalho e começou a fazer serviços de manicure nos fins de semana para complementar a renda. Muito estudo, muita dedicação, muito suor para mais tarde ter o seu próprio salão e nesse espaço formar uma equipe que a respeita como uma mãe. Então eu comecei a trabalhar nesse centro comercial como manicure de sexta à noite até domingo à noite, quando eu voltava para o meu trabalho de interna. Todas as pessoas saem do meu salão, elas saem para montar o próprio negócio. Mas as pessoas trabalham comigo, claro, você pega afinidade, você emocionalmente também se apega, porque são 12 horas de trabalho por dia às vezes ou mais. Aqui no espaço Fran Brasil, todo mundo é igual família, né? Não sinto assim, não tem família aqui no Portugal. Fran é igual mãe. Elas são colegas, é tudo irmão. Eu cheguei aqui, não, mas depois eu comecei aqui, eu aprendi só aqui com elas brasileiras, da Michelle, Jessica, Fran, todo mundo está a ajudar-me muito. Agora eu vou na fevereiro, eu vou lá na Índia e vou comprar casa para minha mãe e pai. Quando eu cheguei aqui, trabalhei em outros salões, sim, mas ainda estava no processo de documentação, então não podia ficar logo quando eu cheguei, né? Porque eram salões que eram shoppings maiores, então não tinha que ter documentação que é da fiscalização e tal. Vim morar aqui e conheci a Fran, o espaço da Fran, entendeu? Fiquei sabendo do espaço da Fran, por indicação. Então, eu desci aqui e resolvi vir, tentar com ela. E até então eu estou aqui já há quase dois anos, né, Fran? Quase dois anos. Aí criamos um vínculo, né, uma família, eu falo. Eu tenho a Fran como irmã mais velha, puxo minhas orelhas de vez em quando. Mas lá eu tinha meu negócio também, tinha minha estabilidade e tudo. Mas eu queria mais, então é aquele sonho de você querer sempre mais. E ainda quero. Fugindo do caos e da violência do Rio de Janeiro, Viviane também teve como destino a rua Elias Garcia. Aqui ela montou um negócio familiar que faz com que brasileiros como ela se sintam mais perto de casa de um jeito que a gente adora, com produtos que só se encontra no Brasil ou aqui, no mercado brasileiro. Aqui, como a Amadora, é um local que tem muito imigrante, tem muito brasileiro. E aqui não havia nada. Se a gente precisasse de algum produto, a gente tinha que ir para Lisboa para buscar. Eu sempre falei isso com o meu marido e ele sempre insistia que não. Que não, que não dava certo, não dava certo. Até que fomos viajar ao Brasil e eu apresentei para ele um amendoim. Que é um amendoim japonês. E ele ficou fascinado com aquilo. A gente trouxe quilos e quilos e quilos do Brasil e acabou muito rápido. E ele queria mais. E foi aí que ele pensou, olha, realmente, os produtos brasileiros na Amadora estão em falta. Então a gente, rapidamente, na mesma semana, começou a ver, começou a pesquisar. Em dois meses abrimos a loja. Acho que aqui não é Lisboa do cartão postal. Então, eu que sou do Rio de Janeiro, sou do subúrbio do Rio de Janeiro, me identifico muito mais com a Amadora para viver do que propriamente com o centro de Lisboa. Mas nem só de brasileira se faz a Elias Garcia. Pelo contrário, aqui estão mulheres de inúmeras nacionalidades. Uma das histórias que encontramos exatamente nessa rua foi a da Mila, que vem da Guiné-Bissau. Ela, depois de batalhar em diferentes profissões, hoje está feliz por conseguir tirar o seu sustento do que ama fazer. Eu amo a minha terra. Eu estou trabalhando para isso um dia, para eu voltar. fazer lá o meu trabalho, o meu negócio. Um dia, espero que sim. Tornei isso em prática, o meu trabalho, desde 2016. Tornei isso em prática. Eu fazia assim, só em casa, vou ao meu trabalho, quando eu tenho cliente, faz em casa. Mas depois eu disse, não, eu tenho que fazer... Tenho que pôr isso em prática, porque é coisa que eu gosto e eu amo fazer. A população migrante tem crescido ano a ano em Portugal. Grande parte vinda principalmente do Brasil e da África. Em tempos de grave crise econômica, são os imigrantes responsáveis por uma parte enorme dos novos empreendimentos aqui no país. Em 2020, que foi o primeiro ano da pandemia, 65% dos novos negócios abertos em Portugal foram por brasileiros, dos quais 75% deles por mulheres. Isso se vê muito refletido aqui na Amadora, onde são elas as responsáveis por grande parte dos novos empreendimentos, liderando comércio de todo tipo. Acho que a vida da mulher imigrante é assim. Nós brasileiros temos a garra, né? A gente luta. Então, pronto, não tem como dar errado se você conseguir lutar. Eu acho que eu sofri mais preconceito pela cor, pelo cabelo, por essa coisa no Brasil do que aqui. O brasileiro, infelizmente, é muito preconceituoso. A gente tem que ter orgulho de onde viemos. Sou brasileira, sou negra, sou filho de pernambucano. E não tenho vergonha nenhuma quanto a isso. Foi nos intervalos de trabalhos que eu tive, eu basicamente sempre trabalhei na restauração. E nos intervalos que eu tinha, começou a nascer então esta paixão pela estética. Do que há pouquíssimo tempo, e já me sinto da família. Como a Fran diz, já sou mesmo a pétala da rosa também daqui. Empreender é difícil em qualquer lugar. Se por um lado pode ser fácil aqui abrir uma empresa, mantê-la é outra história. Encargos altos, impostos, aluguéis caros se somam ao momento de crise econômica, que torna tudo ainda mais complicado. Por exemplo, esta semana consegui perceber muita coisa. Eu mencione às vezes, tá? Porque fui ver um documentário de um... Um documentário que falava sobre casas de Taipo, no Nordeste. Então foi dali que eu vim. E eu me identifiquei muito com aquilo e comecei a pensar, meu Deus, cheguei muito longe já. A minha maior motivação, em primeiro lugar, são as minhas filhas. Mas depois, é a quantidade de famílias que tiram o sustento também daqui. Isso é o mais motivo. É de lutas e sonhos que se faz a rua Elias Garcia, com as histórias de mulheres que não abaixam a cabeça nunca, nem para o preconceito. E seguem se esbarrando aqui e ali, todos os dias, nesse lugar que elas agora chamam de lar. Tchau, tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma